Pessoal, tô aqui agora na comunidade do Mangue, visitando uma casa, olha a situação que aconteceu na casa, aqui na comunidade, vê só, por causa de uma queda de árvore, casa da Leane, vê só, a árvore caiu em cima da cama. Sim, o prefeito de São Paulo precisa assumir a sua responsabilidade, não é possível o que a gente tá vivendo hoje aqui como resultado do descaso de quem ficou três anos e meio na prefeitura e resolveu botar a mão à obra na véspera da eleição só. É isso que a gente tá vivendo. Eu tava no Morro da Lua, muitos de vocês acompanharam, uma árvore caiu em cima de uma peru escolar, uma árvore que já tinha sido pedida a poda pra prefeitura há mais de um ano. A poda e a remoção, o manejo da árvore, não foi feito. Agora aqui na comunidade do Mangue, quase uma tragédia que podia ser maior. Lá na rua Ninistoco, uma pessoa morreu justamente porque uma árvore que também já havia sido pedida a remoção pra prefeitura, caiu em cima dela. Pessoal, assim, é inacreditável. O prefeito Ricardo Nunes, que agora, quer dizer, quando teve isso no ano passado, tava longe da eleição, ele foi pro camarote da Fórmula 1. Hoje tá fingindo que tá trabalhando, mas tá fechado, em sala fechada, dizendo que está resolvendo os problemas. Olha aqui. Tem que ver a vida real, o que as pessoas estão vivendo nesse momento. É escandaloso, gente. É indignante o que tá acontecendo aqui na cidade de São Paulo hoje. Essa parceria, a Enel, que é a pior empresa de energia que tem, aqui tá sem luz. Há 13 horas, as pessoas perdendo tudo na geladeira, em várias regiões aqui, ó. Estrapa pra vocês onde é que nós estamos. Aqui, em várias regiões de São Paulo, o pessoal perdendo tudo porque tá sem luz, né? Então, tem a parte da Enel e tem a parte da prefeitura que não fez o básico, como é que pode uma cidade como São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, não fazer poda de árvore, manejo arbóreo. Uma coisa elementar. Esperar acontecer tragédia, esperar uma chuva que durou menos de uma hora. Imagina se tivesse sido maior. Uma ventania que durou menos de uma hora. E olha o que tá acontecendo. Aqui hoje em São Paulo. E as pessoas, no abandono, sem prefeito. A sua prefeitura não apareceu aqui até agora. Não apareceu no Morro da Lua pra tirar a árvore até agora. E aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. A árvore tá inclinada. Ela precisa ser retirada ali, porque senão pode acontecer algo pior aqui. Destruir totalmente a casa. Vocês viram ali na parte que eu mostrei no começo, que parte da casa, ó, já foi destruída pela outra árvore aqui do outro lado. Então, gente, é inaceitável. Ricardo Nunes, tenha a humildade de reconhecer os seus erros. De reconhecer o que você não fez. A arrogância nunca ajudou ninguém. Tenha a humildade de reconhecer a sua responsabilidade, em vez de ficar jogando a responsabilidade pros outros. Você não fez sua parte. A Enel é muito ruim. E essa parceria de vocês é o que tá deixando São Paulo como tá hoje aqui. É lamentável. Agora, eu espero muito que o povo de São Paulo dê a resposta nas urnas daqui a 15 dias. No dia 27 de outubro, pela mudança. Que é isso que tá em jogo agora. Se quiser deixar como tá, desse jeito, a cidade abandonada por três anos e meio, tem o nosso adversário. Se quiser mudança pra melhorar São Paulo, pra cuidar da cidade, não só em ano de eleição, é com a gente. É isso aí, pessoal. Acompanhando, vou seguir aqui ainda, passando por outros lugares, por outras regiões da cidade, pra conversar com as pessoas e ver de perto o que a população de São Paulo tá vivendo e as formas como a gente pode ajudar. Inclusive, trazendo a imprensa. Trouxemos a imprensa pra cá agora. Pro Bang, deram uma declaração. A moradora aqui também deu uma declaração. Tô saindo aqui da casa agora. Tô saindo aqui. Tô saindo aqui. Obrigado.